Fala galera ligada aqui no canal da Perfect Automotive, tudo bem com vocês? Eu sou o Murilo Amorim, técnico da Perfect. Hoje é dia de vídeo técnico, se você caiu de paraquedas aqui no canal, não perde. Fica aí, é muito importante para você aprender um pouco mais sobre mecânica automotiva. Hoje é vídeo de troca do amortecedor traseiro desse New Fiesta aqui. Então bora para o vídeo, não perde nada. E acompanha os nossos parceiros também, tá? Hoje a gente está na loja da Outlet dos Pneus, na Avenida Marechal Tito, aqui em São Miguel. Então bora lá para o vídeo. Pessoal, nesse caso de amortecedor traseiro, tá? A dica que eu vou dar no New Fiesta. Vamos começar retirando as rodas com a chave de 19mm para ficar melhor o acesso ali. Hoje eu vou explicar porquê. Esse amortecedor aqui é o seguinte. Eu não preciso acessar o porta-malas para retirar ele, que ele é por baixo também. São dois parafusos de 10mm lá em cima para retirar. A gente vai usar o extensor. Só que a visão não é muito boa. Então qual que é a dica que eu vou dar para vocês? Vamos pegar aqui, ó. A gente tem esses dois grampinhos de pressão. A gente vai soltar eles, né? A gente consegue abrir esse carpete, tá vendo? É um carpete no caso do Fiesta, tá? E daí a gente vai retirar os parafusos lá em cima. Vamos começar pelos superiores e depois a gente vai retirar aqui o de baixo também. Então aqui, pessoal, você vem com cuidado aqui, ó, com o auxílio de uma chave e você vai empurrando, ó. Porque essa arruelinha aqui, ela é uma arruelinha de pressão, tá? Então a gente vem puxando aqui e ela vai se destacar do centro da trava. Então ela saiu aqui, tá vendo? Como ela é de pressão, depois a gente vem e coloca ela novamente. Com isso o que acontece? Eu consigo abrir aqui e ver ali o parafuso, ó. Vou iluminar para vocês. Olha o parafuso ali em cima, tá vendo? São dois parafusos de 10 milímetros, tá? Então eu vou fazer o inverso do que eu falei. Vou começar soltando primeiro o inferior aqui para tirar a tensão dos parafusos de cima. Chave de 15 milímetros. Com o auxílio aqui, ó, da espátula. A gente vai apoiar ela aqui em algum lugar. E vai levantar um pouquinho. Para quê? Conseguir retirar esse parafuso, ó lá. Tirou sem tranco. Agora a gente vai pegar o extensor com uma chave de 10 milímetros e soltar os parafusos lá da parte superior. Beleza? Então aqui, ó, agora a gente já tirou o conjunto completo. Vamos levar lá para a bancada, desmontar e colocar o amortecedor novo. Aqui a gente vai utilizar uma chave de 13 milímetros para soltar a porca, tá? Se houver necessidade, você segura com uma chavinha. Se não tiver uma chavinha desse tamanho, que é difícil, mas você pode segurar com alicatezinho de pressão, alguma coisa aqui em cima. Se tiver muito engripado, você vem aqui, ó, passa um lubi-lubi nele, deixa ela certinha. Retiramos o kit, que está em ótimas condições, tá? Então aqui a gente vai fazer uma limpeza desse kit. O cliente optou por não trocar e ele realmente está muito bom. A gente vai fazer uma limpeza e colocar novamente na peça, tá? A peça também ainda é uma peça original e montadora. A gente está fazendo aqui, no caso, uma preventiva, não uma corretiva. Então bora falar de produto novo, bora falar de produto perfect. Vou passar agora esse amortecedor aqui para a produção. Produção, por favor, pega esse amortecedor aqui. E agora vamos mostrar a peça nova, tá? Então, produto perfect, AMD 13206. Esse aqui aplica para os dois lados, está lado direito e lado esquerdo. Lembrando que essas e outras peças do seu carro, qual quer que seja ele, está no nosso catálogo, está na descrição do vídeo aqui. Só você acessar, está disponível para Android e OS, para qualquer celular que você tenha aí. Então, está aqui o produto novo, vamos tirar ele da embalagem. Essa capinha aqui, ó, para segurar a haste, tá? Porque ele é pressurizado a gás, então ele pode abrir no transporte. A gente retira aqui e já tem a peça nova. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai escorvar ele antes de aplicar, limpar aquele kit, montar novamente. E daí a gente vai lá para o carro, chamar, chamar no torque. Amortecedor já todo montado. Lembrando, tá pessoal, estamos utilizando o kit porque ele está em ótimas condições. O recomendado é você trocar e se ele estiver desgastado, nem pense em reutilizar, beleza? Para ficar bem claro. Então, para ajudar aqui, o que a gente vai fazer, ó? Vamos posicionar o amortecedor lá em cima, no local onde ele vai aplicado. E daí, com a ajuda do extensor, ó, a gente vai vir aqui já apontar a peça na posição. Momento de dar o torque aqui, primeiro parafuso lá, já posicionado, tá? Então, os de lá de cima, eles são classe de resistência 8.8, M8. E aqui a gente vai estar aplicando 2,5 kgfm de torque, tá? Ou 25 Nm aqui, que a gente vai estar aplicando. Já nesse outro carinha aqui, é um M12 de 10.9, 105 Nm ou 10,5 kgfm de torque. Então, vamos colocar o segundo de cima, deixar o de baixo já passado ali, tudo certinho. Aí a gente vai pegar o Nm e chamar, chamar no torque. Então, com a chave de 15 mm, torquímetro aqui, já vão... O parafuso já está posicionado, 105 Nm, vamos chamar. Colocou, está pegando aperto. Vamos vir aqui agora, ó. Apertou, não vai soltar mais, está torqueado, não está lento. Agora vamos colocar os 2 kgfm lá em cima. Feito isso, a gente pega as travinhas de pressão lá, retorna elas para o lugar aqui, ó. É só colocar e fazer uma pressão que ela vai travar. O carpete está colocado. Vamos colocar as rodas aqui, mais 105 Nm depois se o carro estiver no chão, está liberado para rodar o Fiestinha. E essa foi a substituição dos amortecedores traseiros aqui desse new Fiesta. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Não esquece de comentar aqui embaixo. Seguir os nossos parceiros lá da Outlet dos pneus e ABC pneus também. E comentar o que você quer ver no próximo vídeo aqui. Quem sabe o carro que a gente vai fazer não é o seu. Enquanto isso, eu estou tranquilo de amortecedor perfect. Que hoje quem vai embora com esse carro aqui sou eu. Até a próxima. Obrigado pela audiência. Tchau, tchau.